Passando aqui no começo do vídeo pra mandar um recadinho especial pra vocês, rapaziada, a Lordes abriu recrutamento, cara. Se você tem vontade e quer fazer parte dessa equipe focada em campis, cara, só campis insano, meu parceiro. Ó, se você tem vontade e você tá dentro dos requisitos, o link tá na descrição aqui. Você vai lá no Instagram da loja que a gente acabou de criar esse Instagram pra focar nessa galera que vai vir agora. Então vai lá, manda seu ID e fala assim, ó, eu quero entrar, eu tenho os requisitos, viu? Espero vocês lá, vamos pro vídeo. Salve, rapaziada, frágil, aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanero, meu parceiro. Ó, você que é inscrito mito, mitológico, receba essa, ó, ó, ó que delícia, ó, ó que delícia, ó, ai! Mereceu o like, não mereceu? Pode dizer a verdade. Mereceu o like? Deixa o likezinho pro Frafra aí, seja bem-vindo você que caiu de paraquedas aí no vídeo. Seja bem-vindo ao canal do Frafra, meu parceirão, ó. Agora, se você não deixou o like, você vai deixar agora, você quer ver? Vem, papai. Vem, papai. Que isso, bebê? Que isso? Rapaziada, brincadeiras à parte, deixa eu falar uma parada pra vocês. É, cara, há muito tempo eu venho resmungando e muita gente aqui já sabe, a galera que assiste meu vídeo, Frafra. Ah, você é um dos representantes do Gamepad e tal, eu acho que o maior canal que, de Gamepad, né, o cara que joga Free Fire no Gamepad, é, por enquanto sou eu, mas pode alguém passar a qualquer momento, isso aí é normal, né, acontece. É, mas no momento a galera me tira muito como referência, né, fala, Frafra, ela é referência pra gente e tal. Não que eu seja o melhor, rapaziada, não que eu seja o melhor. Referência é referência, é um cara que trabalha, mostra e tal, essas paradas, vocês estão ligados. Então, cara, é o seguinte, é, há um tempinho pra cá eu vim desanimado, vinha desanimado, né, por conta do Gamepad, eu tava sofrendo muito, velho, na moral, ainda sofro. Porque, cara, pra configurar o Gamepad, todo mundo acha, ah, que delícia ele jogando, nossa, olha, ó o capinha, hum, joga muito, o cara dá trilhões, ah, o cara vai aparecer ali, ó, outro, ó, ó, ai, que delícia, vai, raja, 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 bebê, ó, raja. O cara só dá trilhões, viado, que isso, jogar muito, doidão, ó, eita, doido, olha, olha, o cara é capudo, ó, e ruxador, viu, e ruxador, cê quer ver, doidão? Mano, esse negócio é bugado demais de controle, olha aí, velho, olha aí, vixe, doido, o cara só dá trilhões no controle. Meu parceiro, se eu soubesse pra fazer isso aqui, o mínimo, cara, a dificuldade que é os bugs, mano, enquanto você faz isso no mobile brincando, aqui você tem que passar uma raiva gigantesca pra conseguir achar uma configuração pra poder, pra poder se dar bem no jogo, na realidade, pra poder matar, pra poder dar capa, e cara, ninguém valoriza, ninguém, macho, posso jogar o que for, que alguém, às vezes as pessoas olham o Redcam e falam que legal, bacana, diferenciado, hum, é um hack jogando, que que é isso, um caputinho, mas cara, ninguém valoriza, cara, a nossa comunidade não cresce, infelizmente ela não cresce, ela fica entre a rapaziada que vem chegando nova, e quando vai procurar vídeo pra configurar gamepad, acha os nossos vídeos, aí, tipo, depois que achou seu vídeo, configurou o gamepad, aquela rapaziada não vai nem assistir mais seu vídeo, olha lá, tem uns que assistem, vocês que estão vendo aqui agora, eu agradeço, no fundo do meu coração, de verdade, cara, vocês que não abandonam o Frafra, estão sempre comigo, cara, mas sim, cara, não tem muita gente jogando no gamepad, rapaziada, não tem muita gente, o gamepad, ele é um pouco que, excluído, né, mano, do Free Fire e tal, a galera vem porque já tá acostumado no console jogar e tal, olha só, que isso, nossa, pegou só na cabeça do cara, nossa, o cara não entendeu nada, então, a galera que já vem do console, cara, já tem aquele costume, aquela coisa de jogar com o gamepad e acaba assim, se acostumando aqui, acaba ficando aqui no Free Fire e no gamepad, jogando casualmente ali e tal, mas pra jogar pro player, rapaziada, pra jogar pro player, movimentação insana, movimentação lisa, é, rush, é, toda aquela parada insana, cara, no gamepad não vai ter como, rapaziada, não vai ter como, cara, já tô, pode aumentar a sensibilidade, pode abaixar, pode fazer o que você quiser, meu parceiro, o que você quiser, que, ó, o máximo, cara, que você vai conseguir é isso aí, velho, tu vai conseguir ter uma jogabilidade boa, vai subir capa, vai puxar bem, você entendeu, ó, o cara apareceu ali, olha só, um trilhão, isso aqui, mano, todo mundo faz, cara, você quer ver no mobile, aí que o cara faz mesmo, aí você pega os highlights ali de mobile, cara, os caras esbagaçando, velho, esbagaçando, jogando, você fala, meu velho, como que a gente vai fazer isso, o cara dá vontade de chorar, tem hora, dá vontade de chorar, por isso, por isso, o prafra está usando outro gamepad, que gamepad é isso, rapaziada, eu tô usando um gamepad chamado Wasp, eu quero, eu quero mais, eu quero saber de vocês aqui, ó, de verdade, deixa eu fazer uma parada pra tu, você quer que eu traga tudo jogando o Asp pra vocês, pra vocês verem como tá a minha evolução, como eu tô treinando, como que é o controle, se é bacana, se é isso, se é aquilo, se vocês quiserem, cara, eu vou trazer pra vocês, inclusive, isso aqui é jogando no Apex, tá, no controle normal, tá, não é no Asp, não tem nenhum gameplay, ao não ser uma handcam que eu fiz antiga pra mostrar o controle, eu nunca nem tinha jogado no Asp, mas não tem nada no canal jogando no Asp ainda, eu queria trazer pra vocês, cara, é bacana, entendeu, é diferenciado, e cara, é isso que eu tenho pra dizer, cara, é complicado, rapaziada, é complicado, é complicado no controle, é complicado demais jogar, e ó, essa partida, por exemplo, essa partida aqui eu caí solo versus blue, né, isso aqui é na, é na, em Brasília, né, mano, assista isso aqui até o final, cara, sério, não pula não, assista até o final, meu brother, que que foi isso que eu fiz aqui, meu parceiro, o que que foi isso, véi, na realidade, eu tava jogando com o Ayrton, né, o da guilda, né, da Lorde, olha isso aqui, o cara, o cara tava de faca, né, o famoso, ai, bebê, e ele, tipo, não entrou, acho que a conexão dele caiu, aí depois de, acho que uns 5 minutos, ele conseguiu entrar, só que quando ele conseguiu entrar, eu já tava com uns 10 kills já, mano, e o bagulho, tipo, foi coisa de 3, 4 minutos, eu limpei Brasília, tropa, eu limpei Brasília, mano, que bagulho da hora, mano, tá ligado que às vezes dá uma cagada pro cara conseguir pegar bastante kills, porque assim, como eu tô jogando ruchadão, mano, e a rapaziada aqui é final de temporada, todo mundo joga ruchadão bagunçando mesmo, e eu gosto disso, véi, olha o trilhão isso, e eu jogo bagunçando mesmo, e rapaziada, é assim, véi, foi coisa ligeira mesmo pra poder pegar essas 10 kills, então assista pra você ver, mano, foi muito, um ruchadão gostoso, cara, gostoso mesmo, e recapitulando, a mensagem que eu tenho pra vocês, cara, se você gosta, gosta de jogar no Gamepad, cara, se você tem um amor pelo Gamepad, continue, mas lembre-se, você vai continuar casualmente, cara, você pode ver, rapaziada, que joga no Gamepad, perceba, perceba ele jogando, cara, é travado, tenta se movimentar, é meio travadinho assim, sabe, às vezes vai atirar, fica quicando a mira demais, pode reparar, se não é isso, a galera que joga no Octopus também sofre muito com isso, quicando a mira, quicando igual um doido, mano, aquilo ali, véi, é uma loucura, mano, ali você não tem uma precisão boa, você não tem uma movimentação boa, lisa, você entendeu? E depois que você começa a pegar um mobile e um emulador, você vê a movimentação dos caras, mano, o bagulho, o rush sinistro, cara, tu fala, cara, eu vou ficar pra trás mesmo, entendeu? Por isso que eu vou continuar no Gamepad, mas um Gamepad diferente, que é o Asp, cara. Eita, foi na boca essa aí, foi na boca, viu? E o Game, o Asp, cara, ele é muito bom também, nossa, mano, que isso, o que é aquilo ali, tropa? Vocês vão ver, vocês vão ouvir falar de mim, viu? Jogando naquele brinquedinho ali, meu velho, eu tô treinando, tô me dedicando, o bagulho é muito insano, rapaziada, muito insano, vocês vão gostar demais, quando eu começar a trazer vídeo no Asp, que vocês vão falar, Frajola, realmente, me impressionou bastante, viu, velho? Que que é isso, hein, Frafra? Capudinho todo, capudinho mesmo. Deixa eu só ver, observar a situação aqui, como tá, vai ter um cara bem ali. Esse cara tá, mano, ele tá doido, ó, ele tá doido, 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 doido. Eita, tão bom, cuidado. Se ele me desse um capa ali agora, já era. Acabava com a minha gemi play, a minha gemi play. Deixa eu dar um olho agora. Pera aí. Bota o Kengo aí, doido. Ele tem juízo. Rapaziada, eu não gosto de ficar parado, mano. Esperando. Deixa eu tentar flaquear ele aqui. Opa. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, doido não. Opa, pera aí, olha. Opa, pera aí, meu doidão. Pera aí, doidão. Quer me pegar as coxinhas? Deixa eu sair fora daqui. Mano, se liga. Solo versus 2 é foda, mano. E os caras tudo forte. Olha, daqui a pouco vai aparecer que ele chegou. Ou apareceu já, né? Mas ele tá longe, mano. Lojaço, lojaço. Ó, os caras aqui, os caras aqui tretando. Agora a gente vai papar, porque papar também é vida. Papar é vida. Agora o amiguinho vai vir. Não vai entender nada, ó. Vai passar, já vai tomar na boca. Só de boinha, só de boinha. E, rapaziada, muita gente fala sobre sensibilidade, aumentar a sensibilidade. Cara, aumentar a sua sensibilidade no Gamepad só vai fazer você perder um pouco a estabilidade, cara. E não é legal, cara. Não é legal. Se você conseguir achar uma sensibilidade que você consiga rushar bem, subir capa bem, mantém, cara. Mantém que compensa mais do que você deixar ela muito alta. Porque muito alta, cara, na maioria das vezes vai passar da cabeça do inimigo. E não vai ser legal, não, cara. Vai por mim, pode confiar. Nossa, mano. Trilhões, cara. Trilhões. Ai. Fra, fra, peludo. Vem também, vem também. Sai fora. Sai fora. Aí, meu amigo chegou. Meu amigo chegou. Chegou reforço, chegou reforço. Agora eu vou ruxar. Sem vida mesmo. Vou ruxar sem vida mesmo. Tô nem vendo, filho. Tô nem... Opa. Opa. Não vou dar pra salvar, não. Se eu for salvar, ele vai me matar. Ainda mais sem vida. Dá mole, não, filho. Dá mole, não. O bagulho tá louco. Eita, gota serena. Venha cá, filho. Apareça aí. Cadê você? Mano, podia estar esperando o cara, mas eu tô ruxando que nem o doido. Tropa. Tô ruxando que nem o doido. Tomei o famoso. Rapaziada, deixe o like. Muito obrigado pelo carinho. Rapaz, foi rápido, ligeiro, viu? E tamo junto. É nóis, rapaziada. 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 É nóis, rapaziada.